Os candidatos à presidência da República passaram a falar de meio ambiente na última hora após pressão da sociedade civil. Desmatamento Zero chegou a ser citado duas vezes nas campanhas de Dilma e de Serra para fazer bonito na TV e nas ruas. É fácil falar, difícil é se comprometer. Eles esqueceram de assumir um compromisso e deixar os eleitores com cheiro de promessa de político no ar. Quando o assunto é a lei de energias renováveis, o silêncio dos candidatos mostra que energia limpa não é uma prioridade de seus governos. Assine a nossa petição pelo site e cobre dos seus candidatos nas redes sociais um compromisso de verdade com a proteção da floresta e com as energias limpas para o Brasil. Ainda dá tempo, participe!